Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer o fechamento do móvel do aquário, do aquário dos Oscars. Uma alternativa barata, mais em conta que eu encontrei. Eu acho que vai ficar legal. Acabei de sair aqui da empresa que trabalha com o produto, com o material. O material vocês vão ver aí na sequência do vídeo, está no porta-mala lá. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês e vou mostrar também como eu vou fazer, qual foi a minha ideia. Aí no final do vídeo a gente vê se ficou bom ou se não ficou. Se ficou a gente deixa, se não ficou, depois a gente arma outro jeito e é isso aí. Beleza? Tamo junto, segue o vídeo para ver como é a nossa ideia. Valeu! Então pessoal, esse aqui é o material que eu falei que eu tinha pego, tá? Isso aqui é uma placa de PS, tá? Vou colocar o nome aí do material, mas a sigla nele é PS. Eu comprei a placa, a placa eles vendem lá 1 metro por 2, tá? Só vendi essa medida fechada a placa. E aí eu comprei essas cantoneirinhas lá também, para poder fazer o suporte lá. Tá vendo? Tipo umas calhas. Olha lá. E aí lá vem uma barra de 3 metros, essa aqui. E eu cortei com estilete. Eu medi ali o vão da porta ali, né? Daqui até aqui. E aí de 70 centímetros eu cortei com estilete. A barra vem em 3 metros e aí eu cortei. Fui cortando com estilete. Bem facinho cortar com estilete, sem segredo. Aí são 6. São 3 ali para cima e 3 embaixo. A chapa eu vou cortar e vai correr 3 chapas também. Em cada espaço ali do móvel. Beleza? Então, eu vou... Agora eu vou cortar aqui a chapa. Também é com estilete. Eu vou mostrar para vocês como que corta. Eu pesquisei no YouTube aqui agora. E aí eu vi como eles cortam lá. É com estilete também. E é isso. Aí eu vou cortar e mostrar para vocês como que é. Depois eu mostro lá também. Valeu. Aí pessoal. Agora aqui o que eu fiz. Eu contei essas cantoneiras. Acho que tinha mostrado para vocês já que eu tinha cortado elas. E aí eu colei. Tentei colocar um parafuso, mas ela rachava. Eu peguei um pedacinho, fiz um teste. Tentei furar o parafuso e ela rachou. Então eu colei. Tive uma cola em casa aqui. Diz que cola tudo. Colou plástico de madeira. Aí está lá. Aqui e aqui. Eu colei embaixo também. E agora eu vou colocar as placas. Aí. Bom pessoal. Acabou aqui. Hoje o dia foi puxado. Aqui o final do dia puxado. Mas. Olha lá. O móvel fechado. Vou mostrar para vocês em detalhes agora. Vou virar a câmera. Ficou bem legal. Deu um pouquinho de trabalho. Mais do que eu pensava. Para ajeitar as tampas. Mas. Acho que o resultado ficou bem legal. Foi um custo razoavelmente baixo. E com a aparência. Um acabamento bem melhor. Pelo menos do que estava tudo aberto. Disposto. Vamos virar aqui a câmera. E mostrar para vocês como ficou. Valeu. Olha aí pessoal. Dando uma visão mais panorâmica aqui. Essa visão aqui do aquário. Mais afastada. Samambais aqui em cima. Os peixinhos aqui. E. As portas. Aí como que ficaram. Vou mostrar mais um detalhe aqui para vocês. E aí eu fiz com as cantoneiras. E é de correr. Aí aqui. Deixa eu acender a luz aqui para vocês. Olha lá. Os produtos aqui. O santo e tal. A mangueira de fazer TPA. Aí fecho. Fechou. E escondeu tudo. Então é isso. São três portas. Eu decidi fazer assim. Dividida. Não uma só. Ou duas. Eu acho que é mais prático. Preciso abrir uma só. Abre outra. E é isso aí. O que vocês acharam? Deixei aí no comentário. Se gostaram. Se não gostaram. Aí agora ficou. Ficou mais harmonioso. Deu outra cara. Que o aquário ficar na sala aqui. Ficava muito feio. Aqueles negócios abertos. Postos. Samp. Os produtos que eu uso. Tem uma caixa de ferramenta. Ali no canto. Ficava bem estranho. Mas agora deu um acabamento bem melhor. E esse é o visual. Deixa no comentário pessoal. O que vocês acharam da ideia. Da execução. Vocês viram passo a passo. Ficou alguma dúvida. Como que eu fiz. Como que funcionou. Em relação aos produtos. Ao material. Tal. O material como eu disse. Eu vou escrever o nome aí. Que me fugiu agora o nome. É PS. A sigla é PS. Mas tem o nome. Estou escrevendo agora aí na legenda. E usei as cantoneirinhas ali. E já era. Colei. Usei uma cola aqui. Vou pôr a foto dela aí agora. Foi essa cola que eu usei. E... Essa cola minha esposa. Ela era... Minha esposa comprou para colar tecido. Se eu não me engano. Não tinha usado ainda. E aí estava aqui. Ela lembrou da cola. E deu. Achei que não ia colar. Que não ia segurar. Mas segurou bem sim. Eu digo segurar a cantoneira na madeira. Então essas cantoneiras aqui. Elas foram coladas. Eu tentei com o parafuso. Mas o parafuso rachou a cantoneira. Então pessoal. E o custo. Falar do custo. Aqui. A chapa. Essa chapa aqui de PS. Eu paguei 80 reais. É uma chapa de 2 metros por 1 metro de altura. É só esse tamanho que tem. Não tem outra opção. Nesse caso. A espessura dela é 2 milímetros. Paguei 80 reais. As cantoneiras. Se você comprar duas cantoneiras. De 3 metros cada. Como é em cima e embaixo. Embaixo também tem. A partir de 2 metros e 40. Se você comprar duas. Cada barra é 3 metros também. Não vem de outro tamanho. E foi 7 e pouquinho. Não chegou a 15 reais. Então no total lá. Deu 94. Quase 95 reais. Mas não chegou a 95. A cola. É uma cola universal. A minha esposa comprou em uma loja. Que trabalha com tecidos. A cola foi 5 reais. Colou super bem aqui. Cola de boa. O estilete eu já tinha. O estilete para cortar a placa. Eu já tinha. Então foi bem tranquilo. Mas o estilete vai pagar em faixa de 5 a 10 reais. No primeiro modelo. E foi o que eu gastei para fechar o móvel aqui. Beleza? Então eu acho que o custo relacionamento é bem baixo. Deu uma diferença boa. Não é luxo. Não é coisa fina. Mas melhor do que o Samp. E todas aquelas tranqueiras aqui a mostra. Tá bom? Valeu. Só deixando nos comentários então as dúvidas. O que vocês acharam. A opinião de vocês. E é isso aí. Quem não for inscrito. Considera se inscrever. Quem gostou deixa um curtir aí. Quem não gostou não faz nada não. Beleza pessoal. É isso aí então. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Valeu.